Olá, todo mundo sabe o quanto eu faço um trabalho voltado em cima das questões da saúde, principalmente da nossa maternidade aqui do hospital e também toda a atenção voltada às nossas mulheres, às nossas mamães, isso é uma pauta de bastante tempo que nós mandaram. Estou saindo aqui do hospital agora, já estive reunida com o diretor técnico do hospital, o doutor Augusto, e também com o novo coordenador da maternidade, o doutor João Bom, que é um médico aqui da nossa cidade, que atende aqui na nossa cidade, que faz plantão aqui também, que atende as mamães, algo que eu achava que era necessário ter, então estou saindo daqui com o sentimento de que as coisas estão caminhando e senti bastante segurança em ambos os médicos. Eu queria transmitir isso para vocês, porque uma das maiores questões que eu vejo são as questões das dúvidas, que eu me dispus a trabalhar junto com eles e que percebo que eles também querem trabalhar com toda a nossa rede, no sentido de trazer cada vez mais o acolhimento e a segurança para as mamães num momento que é tão lindo da nossa vida. Então eu queria dividir com vocês, que hoje eu estou saindo daqui com um sentimento, assim, muito bom de que as coisas cada vez mais vão melhorar aqui dentro da nossa maternidade. A gente continua à disposição de todos vocês para tirar as dúvidas, quando vocês têm alguma coisa para nos trazer, mas estou bem otimista com o trabalho que está sendo realizado aqui dentro e no que depender de mim eu puder colaborar para que a nossa maternidade seja uma referência maior ainda da nossa região, não só referência porque tem o Malteio Neonatal e porque é na cidade de Novo Hamburgo, mas que seja uma referência por qualidade, por qualidade e por excelência. Então, assim, esse é o meu sonho, ver que o nosso hospital seja uma referência em excelência no serviço de maternidade. Não custa sonhar, né, gente?